E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Galera, chegou aí a segunda pele lançamento da X11 2.2 Já tá disponível na nossa loja da Avenida Paulista 575, loja 213, no segundo andar Vem conferir, vem aí dar uma olhada nela O pano é diferente Acabou de lançar, tá? A gente foi uma das primeiras lojas a receber Então quem quiser vir ver, a gente tá na Avenida Paulista 575, loja 213 No segundo andar O nosso WhatsApp é 011 99806 7042 Se quiser comprar pelo site, o link vai estar na descrição desse vídeo E o site é upmoto.com.br Valeu? Galera, segue a gente aí no YouTube, ativa o sininho Pra ficar por dentro de todas as novidades, valeu!